Bom dia galera, vou apresentar para vocês um projeto que a gente da Campus Code trabalhou, que é um chatbot para o manual de marcas. Nós somos da Campus Code, somos uma empresa de treinamento focada em Ruby on Rails, para a galera que está começando com o desenvolvimento que quiser entrar no mercado. Eu sou o Ederson, sou um dos sócios e desenvolvedores da Campus Code. Aqui comigo está o André, um dos nossos desenvolvedores também, ex-aluno. Então vamos lá. Brand Book ou Manual de Marcas, alguém já ouviu falar aqui? Legal. Normalmente é o manual de como você utilizar a sua marca para o mundo. Então normalmente ele te traz o espaçamento, nesse caso, vou fazer o Paypal. Para você proteger o seu logo, você tem que ter o espaçamento do tamanho de um P ali. Para você usar as nossas, fazer alguma peça do Paypal, por exemplo, você tem que seguir essa paleta de cores. Então você tem as cores cores primárias, cores secundárias. Normalmente tem o que você pode ou não pode fazer com o seu logo lá. Não corta, não muda a cor, não estica, não distorce, não coloca ele num fundo que não fica legal. E normalmente um Brand Book, um Manual de Marca, ele acaba trazendo para a gente alguns elementos, como uma arquitetura de marca, que é como que funciona, para que serve, o que aquele logo explica. Ele traz os logos, ele traz as cores, tipografia, fotos e alguns elementos gráficos. Normalmente não é um manual fácil. Por exemplo, do Paypal são 44 páginas, a DLG 119. Tem alguém aqui do Zap Móveis, do Grupo Zap, não? Esse chat está sendo implementado no Grupo Zap. E o do Grupo Zap é um manual de 150 páginas, porque como envolve várias marcas, vários logos, então ele é um pouquinho mais extenso. E normalmente as pessoas que trabalham com marca, com design, com o pessoal do RH, pessoal de marketing, é muito comum eles aparecerem para eles um e-mail desse que é, ó, vamos fazer, vamos participar da Rubiconf, vamos fazer uma camiseta especial, a camiseta vai ter as cores da nossa paleta, vai ter o logo na manga, com alguns dizeres. Fala, legal. Tá. Onde consigo o logo? Normalmente o que a gente faz? Putz, vou fazer, vou mandar o e-mail e preciso do logo. A gente está dentro da própria empresa, a gente vai lá, abre o Google, Images, coloca lá o nome da empresa, Cups Code, baixa lá o logo sem qualidade, coloca ele lá numa peça e beleza. Tá. Qual é o código da cor correto? Putz, vou fazer uma apresentação. Quais as cores que eu uso? Qual que é o código bonitinho para não ficar fora da, dos padrões? Qual é a fonte correta? Que fonte que eu uso? Eu uso a que está instalada na minha máquina? Fonte padrão? Arial? Que grafismo eu uso? O que eu coloco no fundo? O que que... imagens e algumas coisas que eu posso colocar junto? Onde eu consigo isso? Normalmente é nesse manual. Eu acho que nós aqui somos um perfil que costuma ler manuais, mas acho que outras pessoas não costumam ter esse hábito de ler manuais e muito menos um manual de marca numa empresa. E aí, com isso, uma empresa chamada Marcas com Sal, que é uma empresa especialista em criar novas marcas, elas nos procurou com o desafio de criar um bot. Pô, gostaria de ter um bot que fosse capaz de responder às maiores dúvidas com relação ao meu manual de marcas. Tá, mas por que um chatbot? Pô, é fácil de interagir, a galera já conhece, acho que todo mundo que está aqui com vários perfis diferentes. Uma coisa que é incomum nos celulares e em termos de aplicativos, acho que quase todo mundo que está aqui, é o que? WhatsApp, Telegram, Facebook. Então, todo mundo já tem esse hábito de usar aplicativos de mensagem. Com chatbot seria fácil de gerenciar conteúdo. Pô, vou lançar uma campanha nova, vou lançar uma marca nova, vou mudar um pouco do logo, vou colocar um grafismo diferente. Você consegue atualizar de forma mais fácil e você também consegue auxiliar a jornada do seu usuário. Fala, pô, o que você quer? Você quer um logo, mas para qual fundo? Onde você vai usar? É impresso? É digital? Você consegue ajudar um pouco mais o seu usuário do que simplesmente responder, ah, o logo é esse. Às vezes você dá o logo, só que você não sabe o contexto e esse logo pode ser usado de forma inadequada. Os desafios. Nós teríamos um mês para fazer o MVP. Fala, galera, a gente já tem uma apresentação marcada, e daqui a um mês, então o nosso chatbot iria que em um mês está rodando. Essa plataforma tinha que ser multi-cliente e atender a vários manuais de marca. Então, eles vão querer, estamos implementando no grupo Zap, mas também em algumas outras empresas. precisa estar disponível em vários canais de comunicação, então, Slack, Facebook, Workplace, e fácil de gerenciar conteúdo. Precisa subir as, conseguir subir novas peças, novas apresentações, novos templates de e-mails. E aí a gente falou, tá, interessante, acho que vamos topar sim. Mas aí a gente falou, beleza, como que a gente constrói um chatbot? Acho que o mais básico é, ah, inteligência artificial. Vamos olhar um pouco a inteligência artificial. Ah, beleza. Aquele monte de if lá que a gente sabe. Tá, beleza, vamos olhar de verdade um pouco. Mas o nosso time tinha pouco conhecimento dessa tecnologia. Como nós tínhamos pouco tempo, também fazer pesquisas um pouco mais complexas com relação à inteligência artificial seria um pouco mais complicado. A gente não tinha muito dados para fazer treino. Falar, beleza, vamos colocar, a gente tem um mês para fazer, vamos colocar o nosso tempo pesquisando inteligência artificial, mas a gente não tem dados suficientes, principalmente em português, para conseguir fazer treino das, pesquisas de alguns algoritmos. A gente tinha pouca margem de erro, então, assim, a gente não pode errar muito com relação às respostas. E nós tínhamos uma pergunta, tá, toda vez que formos lançar um novo bot para um novo manual de marca, a gente vai precisar treinar também os algoritmos? Então, um novo bot vai ser um pouco mais demorado? Vai precisar de um auxílio da equipe técnica? Não sabíamos responder. Sobre a margem de erro, a gente não poderia, por exemplo, fazer isso daqui. Ah, preciso de um logo. Eu não posso passar o logo errado para a pessoa que vai mandar fazer as camisetas, por exemplo, para a Rubiconf, e chegar no dia, a pessoa não consegue ver o nosso logo, fica descaracterizado. Então, esse era um problema que a gente tinha para abordar. Começamos a pesquisar sobre chatbots e tal, vimos que tinha, basicamente, alguns caminhos. Entre eles, escolher o domínio. A gente vai querer ser um domínio aberto ou um domínio fechado? Domínio aberto. Nosso bot poderia falar sobre vários contextos e não só sobre o manual de marca. Só que, com isso, nós precisaríamos de mais dados para treinar e, normalmente, as respostas acabam sendo um pouco mais imprecisas. Com o domínio fechado, nosso bot vai responder bem sobre aquele contexto, só que ele acaba perdendo um pouco daquela sensação de interação humana e a gente não consegue lidar com outras perguntas. E a gente sabe que, quando você dá um bot na mão do usuário, a primeira coisa que ele faz é te amo, a gente foi fazer o primeiro teste lá, a gente explicou, pra caramba, como funciona o chatbot. O cara, abrimos para ele e falamos, pode começar a testar. A primeira pergunta que ele fez é, qual a música mais famosa do Só Para Contrariar? Eu falei, pô, isso. Então, esse seria um problema. Em termos de respostas, a gente tinha, como nós conseguiríamos montar as respostas para os nossos usuários. Tínhamos dois caminhos, que era, ou a gente cadastrava algumas respostas, ou a gente gerava essas respostas dinâmicas. Só que, dependendo do domínio que a gente fosse usar, isso traria alguma complexidade a mais ou, necessariamente, acabaria precisando de mais tempo. Nós optamos em cadastrar as nossas respostas e não gerá-las automática. Optamos também pelo domínio fechado, só que aí começaram a ver as primeiras mensagens. Ah, a Mara é gostar de alguém, te amo. Isso acontece um pouco ainda, mas para minimizar isso, o que a gente fez? Fizemos um treinamento lá com algumas pessoas chaves, pessoas que trabalham com marketing, principalmente as pessoas que vão disseminar um pouco desse conhecimento lá dentro. Essa empresa, a Marcas com Sal, ela fez algumas campanhas que ficou passando nas televisões, mandando e-mail para a galera de como se comportar com o nosso chatbot. Então, isso acabou nos ajudando um pouco, através da nossa decisão de utilizar o domínio fechado. Aí, beleza. Então, vamos olhar para o mercado, vamos ver algumas APIs, se a gente poderia utilizar ou não. Então, vimos algumas principais aí, que a galera costuma utilizar e tal. Vimos que algumas tinham alguns preços, outros tinham muita intervenção técnica, que é o que a gente não gostaria, a gente não queria ter muita intervenção técnica. E olhando um pouco, analisando como que eles funcionavam, nós achamos um padrão que é entidades e intenções. Entidades seriam palavras-chave que a gente consegue absorver dentro de um texto. E a intenção é uma ou mais entidades que dá realmente o contexto daquela pergunta. Então, por exemplo, em perguntas, preciso do logo, você tem a nossa logomarca, qual é o nosso logotipo, preciso da nossa imagem. Normalmente, são palavras que a gente pode entender como a entidade logo e a intenção é o logo. Então, qual é a intenção dessas frases? É obter o logo. Em casos como, ah, eu preciso do logo colorido. Quais as cores da nossa marca? Qual é o hexadecimal do nosso logo? Qual é o nosso logotipo colorido? São entidades, normalmente, que a gente acaba associando de logo e cor. E a intenção é obter o logo colorido. Então, com base nisso, nós acabamos indo para o NPL. Como começar a processar essas entidades, intenções. E aí, o nosso amigo André aqui vai falar um pouquinho mais. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu vou falar sobre NLP, que é Processamento de Linguagem Natural. E quem for pesquisar agora na Wikipedia o que é NLP, provavelmente vai dar a Programação Neurolinguística, que é algo totalmente diferente. Então, é só se atentar a isso. Bem, o que é NLP? Nós, como seres humanos, conseguimos entender a nossa linguagem, do que fomos ensinados, mas como é que a gente faz para a máquina entender o que a gente quer dizer através de um texto ou através de áudio? E aí que a NLP, ela entra. Ela dá a capacidade de reconhecer contextos, fazer análise sintática, semântica, léxica e até morfológica. Dentro desse processo, existem vários passos, dependendo do nível de complexidade que a gente quer que a máquina interprete o que a gente tem a dizer. Então, algum desses processos, para analisar o texto, é o steam, o lematization, que seria reduzir a palavra flexionada ao seu radical. Aí o cara fala, não, eu entendi o que você quis dizer, mas o correto é queijo e presunto, mas eu vou te servir. Sei lá. Aí eu falo, na outra interação, eu mando, eu quero um sanduíche de queijo e presunto. Aí ele fala, eu só vou te servir, está aqui. Você falou correto. É um exemplo bem tosco. Desculpa, gente. É, é um... No nosso caso era low colorido e a cor da marca. Isso. Deu para ouvir? Não. No nosso caso foi low colorido e a cor da marca. Eu não lembrava dessa. Difícil. Beleza. A gente consegue ter essa interação, a gente consegue dar essas respostas bonitinhas, bacaninhas, mas, tá, cara, eu posso conversar com aqueles chats antigos da época de 2000 e vai ser parecido. O que tem de diferencial? Como é que a gente consegue manter o cliente utilizando esse nosso produto? Como é que a gente melhora a experiência do nosso usuário? A gente meio que criou uns eventos, que aqui no exemplo são três eventos, que um é de bem-vindo, bem-vindo de volta, e o not found. O bem-vindo é a sua primeira interação com o ruban, é falar, olá, eu sou o Brandon, eu sou o bot da nossa marca X, eu posso fazer isso, isso e isso. Ah, como exemplo, tente usar essa frase aqui. Ou, como eu posso te ajudar? Ele faz toda aquela introdução bonitinha, a primeira apresentação dele. Não é o comeback, é do tipo, que aí, Brandon, beleza? Ele, ô, tudo bom, como eu posso te ajudar? Ele não precisa mais introduzir todo aquele textão dele, como se fosse a primeira vez que o usuário está utilizando. E o not found seria não encontrado. Cara, perguntar toda hora, e aí, Brandon, como é que está o tempo hoje? Não sei. Ah, qual é a cor e tal que eu vou usar, sei lá, no nosso avião? Não sei. Então, a gente começa a customizar respostas que indiquem que ele não tem esse conhecimento ainda, com várias mensagens. Não fica o negócio, não sei, não sei, não sei. Fica mais interativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a mensagem, Oi? Ele, opa, me diz o que você precisa da nossa marca. A gente adiciona também algumas interações do tipo, como você se chama? Oi, meu nome é Brandon, blá, 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 blá. Aí a gente consegue agradecer para ele, de nada, pode contar comigo. E a gente interage com ele de novo. Brandon, ei, como é? Posso te ajudar? Uma coisa que dá para fazer com isso, é usando o que a gente chama de Artificial Intelligence Markup Language. É uma língua de marcação para IA, que ele verifica algumas mensagens padrões, e a gente consegue cadastrar e ele consegue responder. Então, a pessoa fala, obrigado, ele já mandou um de nada, a gente consegue deixar isso, sem interferir dentro da nossa aplicação, dado que para cada cliente tem que ser meio que customizado. Da hora, bacana, publicando, que é a parte que interessa. Como foi todo o nosso processo de codar, beleza, a gente codou, fez tudo isso, testou. Beleza, como é que a gente integra isso com o nosso cliente? A gente, primeira coisa, a gente pegou o Brandbook e começou a extrair o que era a entidade e o que era a intenção com a ajuda, é claro, de alguém que tem conhecimento sobre o Brandbook daquela empresa. Depois disso, a gente precisou definir a personalidade do Brando, como é que vai ficar? Ele vai ser um cara legal? Ele vai ser um cara mais sério? A partir daí, a gente conseguiu separar e definir o tipo de personalidade que o nosso bot vai ter, a gente faz o cadastro de conteúdo, que é as entidades e as intenções que a gente mapeou, e depois a gente mapeia, a gente faz a resposta em cima da personalidade que a gente definiu do nosso bot. Depois disso, a gente cria o app no bot framework e começa a fazer teste. Então, a gente bota o cliente fazer um teste supervisionado, o cliente dá a opinião dele e depois a gente faz o refinamento. Ah, cara, eu não gostei dessa resposta, eu acho que essa é a intenção, essa entidade não faz muito sentido. O fluxo que os nossos usuários usam é esse aqui. Então, a gente faz o refinamento em cima disso e entra nesse loop de teste supervisionado e refinamento até o cliente falar, olha, tá ok, e a gente manda para a produção. Mas, pô, cara, vocês fazem esse refinamento, toda hora tem que ficar subindo para a produção, vai lá, altera alguma coisa, só vem pro pro de testa, a gente fez uma ferramentazinha que a gente consegue testar lá enquanto o cara vai cadastrando as coisas. Da hora, né? Resumindo, não precisa de IA, eu não preciso me matar estudando para fazer um chatbot. Eu consigo fazer isso usando NLP, cadastrando algumas coisas, o importante é só que a gente talvez dê uma personalidade para ele ser algo mais amigável, ser algo mecânico. Ruby tem bibliotecas NLP, não tem tanta quanto outras linguagens, mas dá para fazer. meio que chovendo no molhado, o teste não quer demais, eu acho que é meio redundante falar isso aqui para a comunidade, você não quer comunidade Ruby, a galera testa, eu espero. Mas uma coisa que é importante é, cara, diversifica os usuários que vão fazer o teste. Eu como desenvolvedor do teste, eu sei como funciona a minha aplicação. Chama alguém do negócio, o cara mesmo que ajudou no mapeamento da empresa, bota ele para mexer no bot. Chama alguém que a gente acabou de falar um pouquinho sobre o bot, como ele funciona, manda da empresa mesmo e bota ele para testar. Qual foi o caso que rolou? Foi da pergunta que o Zé falou no início, na verdade. Ah, você explica todo, olha, ele só responde sobre marca e o cara faz uma pergunta aleatória. E é da mesma, cara, pega um colega, explica só um pouquinho sobre o bot e deixa ele interagir, vê o que vai dar e mapeia em cima disso. Funciona. E outra coisa, eu acho que uma coisa que é importante é a personalidade do bot para quem vai estar utilizando, que nem o meu público-alvo, ah, é dentro da empresa, como é que a empresa se comporta com relação à marca, como é que eles se referem às coisas na marca. Por exemplo, a logo, o pessoal tem o hábito de falar, ou qualquer expressão, figura de linguagem que eles utilizem para se referir dentro desse âmbito. Então, é legal mapear e fazer a personalidade em cima disso. Resumindo, dá para fazer com o Ruby. Não precisa de IAR, mas se quiser pode. valeu. Aplausos 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 Bom dia, queria tirar umas dúvidas a respeito de UX, usuário. como a gente consegue roteirizar o diálogo baseado na experiência do usuário observando o usuário entendendo o comportamental dele, eu consigo roteirizar esse diálogo e depois usar mandar isso para o bot e já ter mais outros diálogos digamos assim, pré-definidos sem precisar treinar o ideal é que a gente vai aprendendo algo no caminho de acordo com as respostas que as pessoas dão e vai incluindo isso dentro do bot Bom dia legal a gente pega o manual de marca acaba extraindo alguns contextos que a gente precisa responder normalmente o trabalho que a gente fez com essa empresa de marketing de marcas a gente entende qual é a linguagem que a empresa trabalha então a gente vai lá com um bot mais amigável menos amigável, mais sério você quer que a gente fique mandando vários gifzinhos de animações ou não a gente entende um pouco da linguagem da empresa a gente cria uma personalidade para o bot então, ah, esse cara vai ser um cara mais sério vai trabalhar só com imagens obrigado ou vai ter uns emojis vai ter algumas coisinhas e a gente tem alguns templates que a gente segue então, ah, a gente precisa de algumas respostas para logo a gente precisa de algumas respostas para cores então, o pessoal o nosso P.O. junto com o pessoal de designer eles acabam meio que roteirizando para a gente e o legal que a gente faz é nas respostas a gente sempre cadastra um conjunto de respostas e a gente fica mandando isso aleatório então, ah, preços do logo a gente manda a gente cadastra quatro, cinco respostas dentro da personalidade para aquela empresa e aí a gente fica mandando isso de forma aleatória para dar uma sensação um pouco mais de... humana ali, interação eu tinha dúvidas, desculpa eu posso fazer com que esse... 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 bot estou só para contextualizar, tá? eu estou entrando nessa... eu sou o UX eu estou entrando nisso agora então, para mim é muito interessante esse assunto desculpa, gente, perdão eu posso fazer com que o... o que o bot ensine o usuário como ele deve se portar a respeito das perguntas, comportamento do tipo, por exemplo se eu chego e faço uma pergunta se eu não quero um UX eu faço um outro formato de cor eu posso... o bot pode educar esse usuário sim, sim a gente costuma guiar a gente não dá resposta simplesmente a gente costuma guiar para que crie uma cultura e a gente consiga ensinar um pouco não só da marca mas também como ele utilizar o bot isso aqui é logo os nossos logos são esses usa com o fundo tal ó... não faça desse jeito nós temos logos de alta qualidade PNG, GIF, SDG quando começa aquele evento de welcome a gente fala, ó... nós sabemos falar sobre logos sobre marcas a gente dá alguns exemplos de interações uma coisa que funcionou bastante para a gente porque no começo a gente espalhou vários vídeos nas televisões da empresa e-mails e redes sociais da própria empresa no caso lá eles usam o Workplace então a gente fez vários posts no Workplace de interações do bot então... uma coisa meio que subliminar você quer o logo? Pergunte para o Brandon e aí tinha lá uma pergunta ah... onde eu acho o logo colorido? ah... você quer as cores? Pergunte para o Brandon então a gente foi meio... ficou um tempo passando essas propagandas vamos dizer assim... dentro da empresa enquanto o bot ainda nem estava funcionando para todo mundo a gente estava fazendo um teste ainda em um grupo supervisionado então... é... a pergunta era mais se vocês tem o Brandon aí para o testar ou se é possível explicar com ele em algum lugar? sim, sim, temos a gente pode colocar aqui é... tem um vídeo rolando aí, um exemplo mas eu vou colocando aqui enquanto isso, alguma outra pergunta? enquanto vai prexagilizar um pouco deixa eu ver se ele está... só a gente está por aí, meio apertado aí vai ter essa demonstração e depois a gente vai ter um café então vai ter mais perguntas isso legal vou conectar aqui já vou te mostrando aí então... eu vou te mostrar... eu vou te mostrar... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.